Mãe, que coisa! Tá comendo? Esse não. Mãe, que coisa! Mãe, que coisa! Essa do Pará também é difícil pra caramba quebrar. Tá comendo? Tá comendo? A King jogando bolinha, olha que bonitinha. Ela pega a bolinha e foi jogando. É? O que? Vamos ver se ela joga. Tá comendo? 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 O que a senhorita quer? O que a senhorita quer? O que a senhorita quer? Ah doida! Aí eu perdi!